Olá minha gente, venho dizer que lamento muito o fato de Lucilene ter sido encontrada assim, mas era de se esperar o desfecho. Nada de novidade acerca do local em que foi encontrada, porque como eu disse em vídeos passados, o celular não anda sozinho, GPS dificilmente falha, cachorro nunca falha. Tinha que ser um cachorro herói dessa história. Não foi o Rambo, mas um simples cachorro de roça. Foi Deus que guiou este cachorrinho, para trazer um pouco de paz a esta família. Quero dar uma satisfação aos inscritos, porque desde o dia 26 de março, quando eu terminei o último vídeo, uma tristeza enorme me pegou uma mistura de frustração com esse caso da Lucilene, que não tinha um desfecho, apesar de eu trazer uma prova tão importante. Quase ninguém viu. A prova das marcas no braço de Vanderlei, que mostrei no último vídeo, Acho até que muitas pessoas acharam que era invenção minha, igual aquela da bruxa do 71, que fica colocando marcas nas pessoas da família da Lucilene, para incriminá-la. Algumas pessoas vêm nos vídeos, para falar que não se interessam por briguinhas, entre Maria José, e eu, que queriam saber só de Lucilene. Não percebem que eu não estava afim de treta nenhuma, apenas não queria ver a família dela ser xingada por uma faladeira, que nem moral tem para falar nada. Eu tive reação da vacina logo após o dia 26 de março, com dores na perna e braço direito. Depois tive que iniciar um tratamento dentário e tirei um dente. Eu comecei a sentir uma tristeza, uma sensação horrível se apoderou de mim, que alguém iria morrer. Eu tenho esse tipo de intuição desde criança, minha cadela começou a deixar de comer, e na semana passada morreu. Eu estou chocada ainda, tirei um novo dente e estou me recuperando. Por isso mesmo não fiz aqueles vídeos que prometi, sobre a Maria José Kunzli. Não foi por medo, porque essa mulher é só digna de pena, por tudo que ela já fez na vida e continua fazendo. Ela teve a capacidade de dizer num vídeo agora, que só vai esperar o luto da família passar para continuar os ataques. Como eu disse e demonstrei, essa mulher, não mora no Brasil há mais de 30 anos, ultimamente não vem mais aqui. Disso tenho a certeza, porque falo com pessoa muito próxima dela. Ela fala muito, e como o peixe morre pela boca, soltou uma coisa muito importante no último vídeo, que vai complicar a vida dela. Ela é uma pessoa muito arrogante, porque conseguiu casar com um suíço de quem ficou viúva, e casou-se com outro suíço depois. Pelo fato de que tem uma vida financeiramente estável agora ela, se acha superior a outras pessoas usa, seu poder aquisitivo para intimidar, mas por causa dessa arrogância dela já perdeu duas casas que tinha em Pernambuco. Agora vai ter que desembolsar mais dinheiro com o advogado, porque certamente a família de Lucilene vai processá-la, e até o doutor Guastelli também, porque ela ensinou que ele seria caso da Gisele. Essa mulher não tem limites. Eu descobri qual é o problema dela, mas só posso falar para as autoridades nós, no que depender de mim. Vocês podem ficar tranquilos? Que ela não vai ficar impune. Ela diz que é uma das pessoas, que duvidam da família de Lucilene. Todo mundo tem o direito de duvidar, eu mesma acredito que o menino que está sumido há um tempo no estado de São Paulo, foi a família que ajudou a dar fim. Mas o que só a Maria José, fez neste caso da Lucilene, foi produzir provas falsas que são estas manchas. Que ela ou alguém, que enviou os vídeos para ela fez. Isso é crime. Só ela fez isso se foi alguém, que enviou estes vídeos para Maria José publicar e se alguém vai ser descoberto. Não entendo como a família dessa mulher deixa ela fazer este tipo de coisa, mas a filha única dela também tem esse tipo de comportamento errado que ela tem. Ela pode até dizer, que ela não perdeu as casas, mas uma por egoísmo ela acabou tirando de uma pessoa que ela já tinha dado em pagamento de uma dívida, só que por ser da sogra da filha dela não fizeram contrato por escrito, e assim ela por vingança, jogou a família do ex-genro para fora de casa. E por não ter o dinheiro, para pagar o advogado teve, que dar a casa em pagamento para ele. A outra teve que vender pela metade do preço, porque não tinha mais ninguém para cuidar. Quem cuidava, era a família do ex-genro. Seu egoísmo destruiu uma parte do seu patrimônio, e ainda vai trazer muitos problemas para ela. Ela jogou os pais de seu ex-genro na rua, e havia uma moça grávida filha do casal, que depois entrou em depressão e tirou sua vida. Talvez o envolvimento de Maria José nesse caso da Lucilene, seja para trazer justiça para esse caso de Pernambuco, porque de outra forma ficaria esquecido. Deus é justo, e não dorme. Por isso quero dizer aos meus inscritos, que mesmo que eu demore para fazer vídeos, eu não estou abandonando o canal. Durante esse tempo estou pesquisando, porque aqui eu não copio notícias de outro canal. Eu mesma produzo meu conteúdo com responsabilidade, porque o que eu trago apresento provas. Os que gostam de ser investigadores, peritos, eu resolvi trazer um curso especial para eles. Está aberto até para Maria José Lada Suíça, quem sabe ela aprenda alguma coisa e deixe de falar tanta besteira. Está aqui na descrição do vídeo. Tem curso de investigação e perícia forense. Curso de perícia criminal aos locais de crime. Curso de balística forense básico e avançado. Curso de medicina legal. Curso de perícia ambiental. Curso de perícia grafotécnica e documental. Curso de perícia judicial e curso de toxicologia forense. Tudo online. EAD ensino à distância, de curta duração, e com certificado esses eu recomendo. E assistam também no próximo vídeo. Elaine na fraude da Porto Aves. Para vocês que viram meu vídeo aqui sobre a fraude da Porto Aves, agora vou falar sobre o possível envolvimento de Elaine na fraude. Elaine era amante ou companheira. Vanderlei, morava mesmo com Elaine. Quais os indícios de que Vanderlei nunca morou na casa de Elaine? Porque não há uma foto do Natal na casa de Elaine. Quando eles se conheceram e passaram a se envolver. Elaine sabia do caso de Lucilene com Vanderlei. As marcas no braço de Vanderlei no meio de janeiro de 2020, quando foi expulso do hotel. Essas marcas ele já apresentava na foto de 31 de 12 de 2019. Então, não tem nada a ver a conversa, de que ele foi agredido pela família de Lucilene. Apenas ele foi segurado pelos primos dela, porque ele queria entrar no apartamento de Dona Luísa se tivesse sido agredido. A primeira coisa que ele faria, era ter ido à delegacia fazer B.O. Ele é dramático e não perderia essa oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto